Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as diferenças entre Dilma e Michel Temer. Há dois governos no Brasil, um agonizante e o outro em serviço de parto. Enquanto Dilma Rousseff desperdiça o seu tempo concedendo entrevistas inúteis, Michel Temer apressa o passo para compor uma equipe. Temer prioriza a área econômica. Ontem jantou com Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique Cardoso. Deve falar com outros economistas, entre eles Henrique Meirelles, que presidiu o Banco Central nos governos Lula. A ideia é que o ministro da Fazenda saia desse núcleo de contatos que Temer vem realizando. Temer já enfrenta um primeiro problema. Ele fala em reduzir o número de ministérios, mas tem que compor uma base de apoio congressual e terá de satisfazer os apetites fisiológicos do PMDB e dos partidos que o rodeiam. É possível até que haja uma redução de ministérios. Mas a fome é, hoje, maior do que a capacidade de cortar. Quanto a Dilma Rousseff, suas entrevistas são inúteis porque não agregam um mísero argumento capaz de mudar votos no Senado. Hoje, falando a jornalistas estrangeiros, Dilma disse que há no Brasil um veio golpista adormecido. Mencionou o fato de que todos os presidentes eleitos no período pós-redemocratização sofreram pedidos de impeachment. Esqueceu de dizer que o PT foi o principal patrocinador desses pedidos. Quando fala assim de improviso, Dilma passa a impressão de que está desesperadamente à procura de uma ideia. É mais ou menos como um cachorro que esconde um osso e não se lembra onde. Boa noite.